Olá, amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje vamos ter matemática, tá bom? Hoje o que a gente vai ter? A gente vai continuar a nossa atividade que a gente viu. A gente vai fazer hoje os números de 30 a 39. Quem lembra que a professora falou que uma dezena é equivalente a quanto? 10 unidades, né? Se eu tenho só uma dezena, vou ter 10 lápis, 10 estojos, 10 potinhos, né? Então, aqui o que a gente vai ver? A gente vai ver 3 dezenas. Então, 3 dezenas são quantas unidades, hein? 30 unidades, né? Se eu tenho 3 dezenas, tá bom? Olha aqui, observe a representação do número. 3 dezenas é equivalente a 30 unidades. Por quê? 1 dezena eu tenho 10, 2 dezenas eu tenho a 20 e 30 dezenas eu tenho a 30, né? Então, observe o exemplo e complete. Aí você vai completar começando do 30, né? Vamos lá. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui eu tenho 3 dezenas. 3 dezenas é equivalente a 30, né? Aí tá aqui mais uma unidade. Eu tenho 31, né? E aqui, 3 dezenas mais 2 unidades eu tenho 32. 3 dezenas mais 3 unidades eu tenho 33. E assim eu vou fazendo 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Tão vendo? Olha aqui. 1. Conte as barrinhas e os cubinhos completos. Observe o exemplo. Olha aqui. Quantas... Aqui, ó. Aqui eles querem que você coloque a quantidade de dezenas e a quantidade de unidades, tá bom? Aqui. Quantas dezenas eu tenho? Tenho 1, 2, 3. 3 dezenas. Coloco aqui. Quantas unidades eu tenho? 1, 2. Coloquei aqui. Formou 32, né? Mesma coisa aqui. Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 dezenas. Eu coloquei lá debaixo do D que indica a dezena, tá bom? E o U significa unidade, tá bom? E você vai contar aqui quantas unidades tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vou colocar o 9 lá debaixo do U que significa unidade, tá bom? E vou fazer aqui, ó. Do outro aqui, tá bom? 2, escreva os números anteriores e posteriores, acho que já estão indicados. Olha aqui. Aqui eu tenho 33. Quem vem depois do 33 é o 34, né? E quem vem antes do 33 é o 32, tá bom? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver quem vem na frente e quem vem atrás, tá bom? Vamos lá. E você vai continuar. 38. Quem vem depois do 38 é o 39, né? Então, você vai colocar lá. 3. Leia os números abaixo. Tem 37, 32, 34, 30, 31, 35. E vai responder as perguntinhas aqui embaixo. Qual é o maior? 30 e 7. Então, eu coloquei lá o 37. Qual é o menor? 30. Coloca lá o menor. Qual é o antecessor do 34? O que é o antecessor, professora? É quando vem antes. O 35 é o 34, né? E quem é o sucessor? O sucessor é o que vem depois, estão vendo? 31. O que vem depois do 31 é o 32. Coloquei lá. Qual está entre o 30 e o 32? Quem é que está entre o 30 e o 32? É o do meio. É o quê? O 31, né? Coloquei lá o 31, estão vendo? Então, aqui a gente vai trabalhar as três dezenas. Três dezenas é o quê, professora? 30 unidades, né? E vou indo. 30 mais 1, 31. 30 mais 2, 32. Estão vendo? E vou contando. Estão vendo aqui? Mesma coisa, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai comparar as quantidades, estão vendo? A gente vai indicar os números e vamos comparar aqui a quantidade na próxima atividade. Quem lembra? Eu falei que uma dezena é 10. Se eu tenho três dezenas, eu tenho 30 unidades. Mas se eu tenho quatro dezenas, eu tenho quantos? Tenho 40 unidades. Olha aí como já aumentou, estão vendo? Observe a representação do número. Olha aqui, eu tenho uma unidade, uma unidade, tenho 10 unidades, eu tenho 4, ó. Eu tenho equivalente a 40 unidades, né? Vamos lá. E a mesma coisa você vai fazer na outra atividade, mas aqui você está fazendo com 40, 41, 42, olha. Então, eu tenho quatro dezenas, eu tenho 40 unidades, mais duas unidades, eu tenho 42. E vou fazendo 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Estão vendo? 1, circule números que as crianças estão falando. É maior que 48. Quem é que é maior que 48? O 40 e 9, né? É maior que 43. Aí tem várias opções aqui, 42, 45 e 40. Quem é maior que 43? O 40 e 5. Estão vendo? Você vai indicar aqui as quantidades que eles estão falando. 2, observe as escadinhas e complete. Vamos lá. 45, 44, 43, 42, 41, 40. Você vai o quê? Diminuindo, né? Você vai procurar quem é o antecessão, quem vem antes, tá bom? 3. Observe o exemplo e complete, olha. 42 menos... Vamos lá. Quem é que vem depois? Ó, 43 mais 2, 43, 44, 45. Coloquei aqui 45. 43 menos 2, 43. Vou diminuir agora. 42, 41. Coloquei lá o resultado. Aqui eu vou diminuir, vou aumentar as quantidades e colocar o resultado aqui, tá bom? Bom, pratiquem bastante essa contagem, tá bom? Vocês podem praticar essa contagem com os palitos de picolé, tá vendo? Porque uma unidade é 10, duas dezenas é 20 unidades, 3 dezenas é 30 unidades, 4 dezenas é equivalente a 40 unidades, tá vendo? Pratique e contem com, olha, com os palitinhos, tá vendo? Bom, essa foi a nossa aulinha de matemática e até a próxima aula.